concorda comigo que é um porre quando você está lá gravando um vídeo fazendo stories ou assistindo sua série preferida na netflix e do nada o assistente da google se sobrepõe à tela e para a sua gravação e para o filme que você está assistindo um saco né bom estava acontecendo comigo aqui um pouco antes estava gravando o unboxing review do google neste mini que vai ao ar amanhã aqui no canal às 18 horas aí eu mudei o horário dos vídeos está eles não são mais às 17 horas agora vão ser as segundas terças e quintas às 18 horas eu estou usando um celular como câmera aérea para poder pegar o box aqui cada vez que eu dizia ele parava de gravar tá vendo aqui tá bom tá bom escalada quieta pronto tá vendo isso é que às vezes perturba não é então você quer desativar um pouco o essa assistente pra que você possa fazer atividades como assistir um vídeo ou gravar o seu stories e aí o que eu fiz e cada vez que eu for dizer agora o eu vou cortar o som ok e ó ele novamente aqui entrou pra mim então o que eu fiz eu vim aqui no assistente e agora só porque só que ele tá bravo comigo agora não quer entrar olha você tá sabe não tá de brincadeira google você tá de brincadeira comigo você ficou nervosa comigo a pronto eu abro assistente aqui vem até o meu avatar vou até configurações assistente rola tela lá pra baixo e venho aqui um telefone que eu faço google assistente eu pá desliguei tudo absolutamente tudo aí eu fico feliz maravilha volto lá assistir o meu filme volta a minha série volta a gravar o meu stories e do nada ok google olha aqui o que aparece essa mensagem dizendo que o google assistente está pronto para ajudar você a fazer coisas ativar ou seja ele não está funcionando mas essa mensagem de que ele está desligado e você pode ativá lo também se sobrepõe a sua tela interrompe o que você está fazendo e aí começa a bater o desespero você vai procurar uma solução e não encontra eu acabei pesquisando um monte de gente reclamando que não conseguia desligar essa porcaria porque é muito útil mas às vezes irrita né tem horas que você não quer esse trem funcionando você quer um pouco de privacidade e aí fuçando mexendo eu descobri que é muito simples é ridículo a gente vem aqui novamente lá nas configurações do assistente e nós não temos que desligar o google assistente nós temos que desligar a capacidade dele de nos ouvir eu tenho que desligar que o voicematch esse eu desligo aqui e pronto agora eu posso dizer desculpa eu me excedi mas resolve o problema e eu espero que resolva pra você também se gostou da minha loucura muito prazer eu sou ricardo marques te convido a vir fazer parte da nossa turma se inscrevendo no caco no canal clicando em baixo no botãozinho vermelho inscrever-se aqui do lado do embora mas deixo você em companhia de mais dois vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar no seu dia a dia abraço